Salve galera, aqui Rafael Games trazendo pra vocês mais um vídeo de divulgação. Hoje eu vou estar divulgando pra vocês esse canal que tá aparecendo na telinha aí, John Kent. Cara super gente boa, o link do canal dele vai estar na descrição do vídeo. Deem uma força lá galera, eu tenho certeza que vai receber vocês muito bem no canal dele. Vamos ver aqui o que ele trouxe. Dragon Ball, Heroes. Vamos dar uma conferida. Vamos adiantar. Kamba? O Saiyajin Maligno? Ei pai, o Kula tá do nosso lado! Nós simplesmente compartilhamos um objetivo em comum. O anime é top né galera, Dragon Ball no jogo, me ia ficar pra trás, o jogo também incrível. Foo, você disse que o Frieza me superou ao se tornar o Frieza Dourado, certo? Mas se o meu irmãozinho pode fazer algo assim, eu também posso! Conheça a minha nova forma. Vamos ver o próximo, galera. GTA V, vamos dar uma conferida. Os cenários na neve são incríveis, né? São lindos, curto muito os cenários na neve. Dêem uma força lá pro amigo galera, eu tenho certeza que ele vai receber vocês muito bem no canal dele. O cara é super gente boa, super humilde. O link do canal na descrição do vídeo. Vamos dar uma conferida no próximo. O especial de 1K, ó. Vamos dar uma olhada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu dar uma olhadinha no próximo que ele trouxe galera. Atualização aí do PES20. Tudo muito maneiro, muito legal, muito bom pra vocês que jogam PES. E tá aí a atualização pessoal. Tá aí a UEFA Europa 2020. É uma das atualizações mais esperadas desse ano 2020 também né. Inclusive ela tá inclusa aí no Rumo ao Estrelato e também no próprio Master League. Além disso também tá inclusa aí a própria bola oficial da própria competição. E eu esperava que chegasse chuteiras também personalizadas. Mas infelizmente eles não adicionaram. Vou até apresentar pra vocês aqui já o modo da competição. Tá aqui ó, já bem no início já aparece. Antes era a partida local que ficava na primeira posição. Mas agora já tá o próprio modo aí. Tá até personalizado o próprio lobby como vocês podem ver né. Tá aí as seleções também foram adicionado aí. Novos uniformes. Só não a chuteira pessoal. Que era o que eu mais queria. Mas infelizmente não chegamos. Tá conferindo no próximo galera. E também... Vamos ver o Mada na Movesity. Jogão hein galera, bem frenético hein. Traz ótimos vídeos. O canal dele é muito bacana. Vocês vão curtir muito. Link na descrição do vídeo. Vamos lá. TENGAI SHINSEI 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 E CLOSU TENGAI SHINSEI TENGAI SHINSEI TENGAI SHINSEI TENGAI SHINSEI COMO ге kat outcome 早o Esá CALIZA Bom galera, foi isso aí, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like para estar ajudando o canal, compartilhem nas redes sociais, fiquem com Deus, até a próxima, fui!